Seis e trinta e nove estamos de volta ao vivo no seis horas notícias para saber se vai chover ou vai fazer sol nessa quarta-feira. Vamos à previsão do tempo. A previsão segundo o CIPAM em Manaus, tempo nublado, mínima 25, máxima 33 graus. Em São Paulo de Olivença tem chuva, mínima 22, máxima 33 graus. Em Japurá, nublado, mínima 23, máxima 34 graus. E em Pauini, olha, chuva com trovoadas. É temporal em Pauini, mínima 21 graus. Friozinho bom lá em Pauini, hein? Máxima 32 graus. Olha, gente, você que está em casa, precisa ir de um trabalho, precisa fazer um curso profissionalizante para dar um up aí no seu currículo, a gente vai mostrar agora oportunidades de emprego e de cursos profissionalizantes. Roda a vinheta. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio em direito para a Defensoria Pública do Estado. Luiz Rodrigues tem informações para a gente, né? No nosso balcão de empregos. Bota ali na tela aí para mim. Exatamente. Os aprovados no estágio receberão uma bolsa de R$ 779,00 e o auxílio vale transporte de R$ 167,20. E olha só, quem pode concorrer a essas vagas do estágio? Estudantes de direito que estejam cursando do quarto a oitavo período, mas que no momento da admissão estejam lá cursando o quinto semestre da faculdade. Vale ressaltar que as inscrições acontecerão de forma presencial lá na Escola Superior da Defensoria do Estado do Amazonas, que fica localizado na rua 24 de maio, no centro, das oito, né? As inscrições serão feitas das oito às treze horas. No momento da inscrição, você terá que levar também um saco de leite em pó para doar às organizações comunitárias que têm parceria com a Defensoria. E olha só, o resultado do processo seletivo ficará disponível no site da Defensoria, que é esse que aparece aqui na sua tela. Volto com você, é o estúdio. Obrigada, Luiz. Olha, tá aí então as oportunidades de trabalho e cursos profissionalizantes, né? Que a gente dá todo dia aqui no 6 Horas Notícias. Agora eu vou para o interior do Estado saber o que foi destaque e notícia em vários municípios aqui do Amazonas. Eu começo na Terra das Cachoeiras, lá, Presidente Figueiredo. Uma cratera tem aumentado cada vez mais, especialmente em dias de chuva. E olha, gente, isso tem prejudicado o transporte da produção e também o acesso dos alunos às escolas. Esse é um dos destaques aí do nosso giro pelo interior. Em Parintins, mais de 7 mil eleitores poderão ficar sem votar na eleição municipal do próximo ano. De acordo com o chefe do cartório eleitoral do município, localizado na região do Baixo Amazonas, aproximadamente 1.300 deste contingente não vota a mais de três eleições. E por isso tiveram o título cancelado. Os demais não fizeram o recadastramento biométrico obrigatório. Em Presidente Figueiredo, moradores do ramal Marcos Freire, na estrada de Balbina, temem ficar isolados se o ramal se romper com as chuvas. Uma cratera vem aumentando a cada dia e inviabiliza o transporte da produção e saída dos estudantes para as escolas deste distrito do município, localizado na região metropolitana de Manaus. E na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Igapó-Açu, entre os municípios de Borba e Careiro Castanho, na região do Rio Madeira, mais de 3 mil ovos de tracajás foram recolhidos pelos integrantes do projeto Pé de Pincha, que busca a preservação de quelônios. Seis horas e quarenta e três minutos, olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial, agora com imagens da Pedro Teixeira, é isso, produção? Mostrar o trânsito lá nesse momento, o pessoal que ainda não saiu de casa, o pessoal que ainda não levou os filhos ao trabalho. Está aí o trânsito aí na Pedro Teixeira, na cidade, né? Ali no Dom Pedro, bairro da zona centro-oeste de Manaus, o trânsito já começa a ficar carregado, hein? Então, se apressa aí para sair de casa, para evitar atraso no trabalho e atraso na escola também. Não sai daí não, seis e quarenta e três. Eu volto já!